Música Voltando com o Espaço Feminino, pra gente encerrar, Mastora Simone Chaves, diz pra gente o endereço da igreja. Sim, a nossa igreja Assembleia de Deus de Campo Lindo, Seropédica, fica no município de Seropédica, na antiga estrada Rio São Paulo, 239. Bom, foi um prazer recebê-las lá no Rio de Janeiro, né? E esse movimento todo que a gente viu, tá ali, né? Sim, tá ali. A gente tem escola de música pra comunidade, nós temos a Feira das Profissões, que todos os anos acontece, a gente leva a Diretoria de Ensino da Marinha, da Exército Aeronáutica, Universidades Federais, Públicas e Privadas, e a gente mostra ali, fazendo missões também, né? Mostrando o mercado de trabalho, o estudo e as possibilidades, né? Que a comunidade pode ter ali ao entorno, as empresas vão... Vamos fazer o Pátio 2? Vamos! Vamos! Será maravilhoso, né? Vamos fazer missões parte 2? Você vai trazer... Você vai trazer minhas fotos? As fotos? A Teixeira de Freitas, o pessoal da Bairro... Eu com certeza vou estar melhor da Gabi. Vai, vai estar. Mas eu quero deixar também meu beijo pro pessoal lá de Vitória, uma escola chamada El Chamar, uma escola de adoração pra ministros de louvor e adoração. Eu tenho ido lá uma vez no mês. Quero deixar um beijo pra vocês, pessoal. Um beijo pro meu marido também, que sempre me acompanha. É bem, eu te amo, viu? Fazer missões pra uma pessoa é altamente relevante. Se você tem uma única pessoa dentro da sua casa, é ali, é nesse foco. Então não desista, porque é uma só. É uma só. Jussara, você vai terminar com chave de ouro. Qual é o louvor que você vai... Eu vou cantar uma canção que fala te adorar. Eu não posso te adorar se não for por amor a ti. Não posso ofertar a minha vida se eu não tiver amor. É verdade? Os contatos da Jussara, Simone, da Áurea, todos você acompanhou no vídeo. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo. Eu não posso te adorar se não for por amor a ti. Eu não posso ofertar a minha vida se não tiver amor. Eu não posso te adorar se não for por amor a ti. Eu não posso ofertar a minha vida se não tiver amor. De nada vai valer a minha voz se não cantar pra alcançar teu coração. A tua presença tem que ser razão da minha vida. Tua presença tem que ser razão da minha vida. Tua presença. Eu não quero mais viver uma vida de religião. Não, não, não. Quero com minha vida dizer. Entrego tudo até meu coração. Eu não quero mais viver uma vida de religião. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.